Olá, meu nome é Cleiton Monte e esse é o nosso Análise em Foco, um espaço semanal para reflexão objetiva, clara e compreensível. Eu vou comentar brevemente hoje a situação do Ciro Gomes na disputa presidencial, situação muito difícil. Lembrando que o Ciro é pré-candidato desde o final da eleição de 2018. Ele busca se apresentar, se colocar como opção a dualidade Lula e Bolsonaro. Só que o que acontece? Apesar de todo esse tempo, do investimento do PDT, o PDT contratou João Santana, que é um marqueteiro com muita experiência e com muitos resultados positivos, o Ciro não conseguiu um crescimento nas pesquisas de intenção de voto, não conseguiu ampliar a sua rede de aliados, partidos, queimou pontes importantes com a esquerda, com a esquerda lulista e também não é visto com desconfiança pela direita, pela direita que votou em Bolsonaro, mas rompeu com ele. Então, mesmo com todo esse tempo, o Ciro não conseguiu se tornar viável, competitivo nesse momento na disputa presidencial. Tem um projeto, tem todo um plano de desenvolvimento, mas isso não conseguiu ainda ampliar o espaço dele na opinião pública. Agora, recentemente, com a entrada do ex-juiz Sérgio Moro, a terceira colocação do Ciro também está ameaçada. Moro ultrapassou o Ciro e, claro que esses movimentos vão atrair os olhares dos partidos. E esses partidos, que buscam realmente uma candidatura viável, competitiva à dualidade Lula e Bolsonaro, passam a ver com atenção a disposição e o nome do ex-juiz Sérgio Moro, apesar da rejeição do Moro. Então, é esse momento que o Ciro está vivendo, com conflitos internos dentro do PDT, inclusive com parlamentares do partido, dando até o mês de fevereiro para a campanha, para o nome do Ciro realmente crescer. Caso contrário, isso inviabilizaria o próprio partido na disputa. Todo esse cenário é muito difícil, é muito complexo e vai exigir uma engenharia política muito sofisticada do Ciro para que ele realmente dispute de forma competitiva a eleição do ano que vem. É o que a gente vai conferir nos próximos meses. Esse foi o nosso análise em foco de hoje. Vejo você na próxima semana.